E aí galera, tudo beleza? O ator Mani Jacinto, vocês sabem quem é Mani, sabe quem é Mani Jacinto? Não faço ideia. Grande Ezra Miller da Shopee, agora que terminou a Colite, a Lacraite, ele veio dar uma declaração muito interessante, que é uma desculpinha clássica. É o famoso pelo menos, não tem o mais também? Mas também é um clássico. Aqui também tem o pelo menos, porque é uma grande justificativa. Tipo, sabe, tu faz uma grande, uma obra podre, mas pelo menos, e adivinhem só qual que é o pelo menos que o Ezra Miller da Shopee destaca em a Lacraite. Vamos descobrir, né, mas eu já sinto o cheiro. Já sinto o cheiro, mas ele é um excelente ator, ele é um cara bom, segurou a série. É. A gente pode dizer que ele é um cara que segurou bem a série, ele surpreendeu, roubou a cena como um grande vilão, e cara, gostei muito da performance dele, é um cara que surpreendeu. Mas vamos ver qual é a justificativa dele. Galera, faça o seguinte, primeiro, se você é novo, se inscreva no canal, dê seu like, ative seu sininho. Se você é um velho inscrito, toque aqui, dê o like, ativa o sininho, que é muito importante. Vá na loja da linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se tá frio na sua cidade, adquira os nossos moletons. E você tá cansado de ficar caçando filme bom nos seus tradicionais serviços de streaming e sempre se decepcionar com a sua escolha? No streaming da Brasil Paralelo, você não vai passar por isso, sabe por quê? Porque o streaming da BP passa por uma curadoria completa, pra te oferecer o melhor do entretenimento, as melhores experiências possíveis e a certeza de não encontrar conteúdos ideológicos que você tá cansado de ver por aí. No streaming da BP, você aperta o play sem medo e assiste a filmes como Talento e Fé, um filme inspirador, Tempo de Despertar, Meu Monstro de Estimação e A Chegada, além de desenhos para os seus filhos, como Pindorama, a primeira animação da Brasil Paralelo que conta o descobrimento do Brasil, além de As Aventuras de Jack Chan, Matilda, Astro Boy e O Mundo de Bikman. Temos também os originais BP, produtos 100% produzidos pela própria Brasil Paralelo, como Brasil, A Última Cruzada, Entre Lobos e A História do Comunismo, dividido em seis episódios. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o link na descrição ou o QR Code na tela e você vai ganhar um grande desconto da linhagem Geek. Então não perca tempo e assine o streaming da Brasil Paralelo. Vamos lá, galera. Seguinte, Na opinião do protagonista da série, Manin Jacinto, apesar de todas as suas falhas, The Alacrite pode pelo menos ser elogiado por seu elenco diversificado. Olha que maravilha. A série pode ser ruim tudo, como foi, mas tem diversidade. Olha só. Aí fica isento de crítica, né? E o setor que a Microsoft acabou de eliminar, qual que era? É, então. Será que só isso vai bastar agora, a partir de agora? A diversidade vai pagar os funcionários? A diversidade vai pagar a conta? Assim, a diversidade, galera, ela é importante, mas ela não é a mais importante. A gente tem que colocar isso como uma... Entender isso é importante. E assim, não vem com essa diversidade em Star Wars, porque lá de trás já tinha, tá? Já tinha. Exato. Ou Samuel Jackson é o quê? Sim. Hã? Mas vamos ali, ó. Vamos continuar aqui, ó. Principalmente porque isso significa que ainda mais pessoas de cor agora se sentirão bem-vindas para se envolver com a franquia de Star Wars em geral. Ponto. Vamos lá. Eu quero que você, que seja negro, japonês, mulher, vocês coloquem aí nos comentários se vocês já gostavam de Star Wars antes disso aqui. Porque aqui é novamente aquela narrativa clássica, né? Ah, e pelo menos as pessoas estão se vendo. Agora as pessoas estão se identificando mais com Star Wars. É, a audiência com certeza vai mostrar isso. Eu acredito que com essa tomada de decisão a audiência esteja incrível de Alacrite. Eu imagino, né, com toda essa preocupação todo mundo vai se identificar e vai ter uma audiência incrível. Ou será que não? É, é assim, ó. Eu vou chegar para o André e falar André, lançou uma série nova no Disney Plus chama Aco Light. Aí o André fala assim Sério? Sobre o que que é? Não sei, mas tem diversidade. É, isso aí é... Todo mundo fala assim. Esse é o diálogo comum. Então, assim, não tenta forçar, né, meu? Não tenta forçar. Pô, Ezra Miller. Pô, Ezra Miller. Sabe, eu sei que você precisa do trampo. Deve ter recebido um cachezinho legal. Vai querer fazer outras coisas na Disney. Precisa, né, seguir a agendinha. Mas não, né, cara? Ó, vamos continuar a matéria. O ator de Kimir falou sobre seus pensamentos sobre a representatividade da série Star Wars ao falar com Yang Gui Go, da JK. Antes do próximo Gold Gala de 2024, uma premiação intersetorial destinada a destacar e homenagear os vários asiático-americanos que se destacaram em seus respectivos campos. Refletindo sobre sua própria história com a franquia Jacinto, ele lembrou, abre aspas, Lembre-me de assistir todos os filmes com meus pais enquanto crescia. Se eu for completamente transparente com você, Star Wars era legal. Era algo que eu admirava, mas quase de longe. Talvez porque eu não vi ninguém como eu em Star Wars. Nunca foi algo que eu aspirasse estar do jeito que eu assistia um filme do Jack Chan ou algo assim que eu dizia, ó, quero fazer. Então aqui ele faz o discurso clássico da identificação com o personagem. Ah, eu gostava de Star Wars, mas como eu não me identificava visualmente com ninguém, não era tanto próximo como Jack Chan. É igual a mim. Eu, quando era criança, eu me identificava muito com o Van Damme, porque eu sou igual com o Van Damme. Não tem nada a ver essa questão da identificação. A identificação, ela é interior e não exterior. Eu não pareço com Yoda, eu não pareço com Anakin Skywalker, não pareço com Obi-Wan, mas eu me identifico com os valores dos personagens. Então é uma identificação muito rasa você querer se identificar com a aparência. Eu não me identificaria com ninguém dos quadrinhos. Olha os corpos dos heróis, né, que inclusive vem da pauta feminista, quando você tem uma mulher com o corpo bonito, é um corpo impensável. É impossível chegar neste padrão. Então, isso aí é um negócio extremamente raso. Você querer se identificar externamente com qualquer personagem, como é que eu vou... A gente se dedica com... A gente se identifica com o Goku, com o Seiya, com o Naruto, eles parecem com a gente? Eles são um mangapo com o Tanjiro? Tem absolutamente... Ninguém usa espada. Entendeu? Então não faz o menor sentido, porque senão não haveria desenho. O desenho, ele é... E animação... É um negócio completamente lúdico, mas você se identifica com os personagens, com as situações e com as ações. Você não se identifica só com a cor da pele e sexualidade, isso aí é muito básico. Senão a gente não se identificaria com o Will Smith, Denzel Washington e todos os Samuel Jackson. Não faz o menor sentido. Então é muito pobre e muito rasa essa definição digna da ideologia, né? Então, mas aí, novamente, ele está fazendo uma baita de uma média por causa do momento que ele está vivendo. Eu tenho certeza que ele foi muito elogiado, não só aqui pela linhagem Geek, que vários amigos meus, que depois que assistiram o nosso vídeo, falaram que também concordam com a performance do Ezra Miller. Mas assim, esse discursinho é discursinho já batido, né? Que a gente já observa isso há muito tempo, que é a justificativa para você inserir lacrate. Ai, olha só, o fulano tem que se ver, tá? O fulano tem que se identificar. Isso aqui está batido, isso aqui não cola. Falando mesmo, ele não deu o exemplo do Jack Chan. Esse final de semana mesmo, eu estava assistindo Arrebentando em Nova York. Ah, filme cabuloso de pancadaria de luta. Eu olhava o Jack Chan, o cara é chinês. Chinês, eu estou longe de ser chinês. E eu me identifico pra caramba com ele, entendeu? Então assim, não tem nada a ver. Quando você se identifica com um ator, você se identifica ou porque ele é muito bonito, ou porque ele é muito bom, ou porque ele interpreta um personagem com riqueza de valores, ou porque ele interpreta um personagem que luta bem, que é legal, é isso, entendeu? Não é porque você... Ai, porque ele tem que ser igual a mim. Porque senão nenhum ator faria sucesso individualmente. Porque você acha que todo mundo se identifica com o Brad Pitt? Acho que tem poucos que se parecem com o Brad Pitt. Então esse discursinho aí é um discursinho batido. Mas é claro que ele tem que fazer o meio campo porque ele quer continuar empregado. É, você tem que rezar a cartilha. E outra, nós temos as personagens femininas também. Você tem a Sarah Connor, você tem a... Beatrix Kido. Beatrix Kido, você tem a do... Eu sempre esqueço da... Laurie Strode. Laurie Strode ali, do Michael Myers. Você tem um monte. E aí, por quê? Eu não posso me identificar porque é um personagem feminino? Não, não faz o menor sentido. Então é isso que é o X da questão. Você não se conecta pelo externo, você se conecta pelo interno. Olha só, continuando aqui, fazendo uma observação sobre a herança asiática de seu anfitrião, o ator então opinou. Eu sei... Abre aspas, tá? Eu sei que há muitos fãs de Star Wars que se parecem com você e eu, mas é emocionante que nesta nova interação tenhamos Lee Jung-Jai e... E eu, Amandla, Jude Turner e Smith, agora ainda mais pessoas de cor poderão se relacionar, celebrar e se ver nesta entidade que é Star Wars. Baita discursinho identitário fracassado, falido, tá? Falido esse discurso. Porque ali na primeira trilogia, aquele cara que ajuda o Han Solo, ele é negro. Que depois até pilota a Millennium Falcon que salva o Han Solo, é negro. Aí na segunda trilogia, você tem o Samuel Jackson. Então não vem com esse papinho, entendeu? De se identificar. Isso aí é batido. Isso é discurso político. Quando a gente puxa pra realidade, não se paga. Não se prova. Bom, galera, faço o seguinte. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um trigo pra vocês. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho